O mundo não te entende, o mundo não pode entender o que a tua alma sente e o que guarda o teu coração, pois não sabe o que é a presença de Deus a visitar os seus pequeninos na terra. O mundo não consegue chorar o choro que tu choras, nem derramar as lágrimas da maneira que derramas, já que não conhece o agir de Deus e as virtudes do Espírito Santo. O mundo não tem a força e a resiliência que tens, porque não sabe alimentar-se da palavra de Deus. Portanto, ainda não se assentou à mesa que nos prepara o Cordeiro todos os dias de nossa existência. O mundo não entende teus cânticos, não entende o porquê de clamares e viveres em oração. Não entende porque crias os seus filhos na sã doutrina de Cristo e a eles vives falando do amor de Deus. O mundo não te entende, não compreende o porquê de tanto ires à igreja, porque não sabe que é melhor estar um dia nos átrios do Senhor do que mil em outros lugares. O mundo não entende a tua a tua calma, a tua paciência e o porquê de nunca te desesperares no meio das tantas e terríveis guerras que enfrentas. O mundo não entende a tua fé, firmeza e confiança em Deus. Tão menos compreende a sinceridade que a ele retens, mesmo quando ele parece estar tão distante de ti e fazer de conta que não está te ouvindo. O mundo não te entende por muitas outras coisas. Ah, mas se o mundo tivesse o que tens e sentisse o que sentes, diz, os templos estariam cheios e os campos de guerra, pecado e violência vazios. E o mundo não mais seria um mundo de trevas e sim um mundo de paz, um mundo de luz, acalentado, protegido e feliz nos braços de nosso Senhor e Salvador Jesus.